Hoje o Daki vai jogar Bad War só que sem a mira, ou seja, ele vai jogar sem a mira Sumiu! Eu espero que vocês gostem do vídeo, deixa eu lá Que compartilha o vídeo, também já aproveita e já vai ali embaixo Preguiça Comente alguma coisa aí Veio um pai desgraçado, véi Interessante e legal Muito bom também entre o meu servidor no Discord que está na descrição Tá aí na tela também uma visão do servidor pra você ter uma noção Como é que é o servidor? Vou mostrar nada não, não sou pago pra isso Se tu quiser, você vai lá no servidor e veja por conta própria, valeu Então vamos começar o vídeo sem enrolação Realmente eu gosto muito desse mapa, não sei porquê Pra começar, a gente já está aqui A textura vai estar no meu servidor no Discord Meu Deus, gente Meu Deus, ai Nossa Não sei o que eu estou fazendo, parece que eu estou no F1, tá ligado? É muito estranho, meu Sem mira Agora que ele não conseguiu GG, pelo menos eu consegui morrer Eu vou atrás dele Ah não, ele está com bloco, então não dá A gente tem que ser gênio aqui Jogar bem Vou pegar mais 5 packs aqui, 48 Já está bom, eu acho Para quem já pega 38 packs É, está bom Até que não mudou muita coisa Né, tipo Eu ficar sem a mira Estou jogando ruim da mesma forma Está fortinho Ixi Esse, esse moleque manja dos co... E aí está vindo Ixi, o outro também Ah, realmente não mudou tanto Tipo É, azul não está vindo Bora Aê Até que minha mira está realmente boa hoje O cara fazendo God sem a mira, tá ligado? Tipo o Lude Stutes Que ele foi fazer um vídeo Sem olhar, né? Esse cara deve jogar bem Mas vai de base, meu filho Eu vou de base Ixi I Vou no verde agora Se pá, ele vai se jogar no void Para tentar Pegar Lá, aê Só queria uma salada de fruta, velho Como é, amigo? Pegar uma Uma espada de ferro Ficar fortinho Para a gente tentar ganhar É tipo Eu não estou falando que a gente vai ganhar Eu estou falando que eu vou ganhar O Jubileu está esquisito hoje Pera Nem sei o que eu estou fazendo mais a minha vida Se ele subir muito Eu não vou conseguir fazer a TNT Jump Bora Não Ai O moleque simplesmente me cegou Minhas pontes estão aceitáveis hoje É o biscoito É o biscoito É Ó Ixi Meu Deus Quero ver se eu vou ganhar dele Raposa DBR Você vai morrer Eu mesmo Sem a mira Ganhei de você Que que é isso? Tá virando a ca... Mano Tá cheatado Olha isso, cara Não tá cheatado Não sei não Não tenho certeza Sabia Não sabia nada Se eu soubesse Eu não teria feito isso Me dá uma TNT TNT pulo do Munch Se não tá tão ruim Toma Treinar em todos os mapos É melhor Tá Tá Parabéns Eu tô sem mira E ainda consigo fazer ponte Ou não Consigo sim Tá, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Acho que eu laguei ele no bloco Uhuhuhu Zero KB Porque tinha um bloquinho atrás Vocês viram? Isso é louco O zinho foi... Pra me salvar, né? Zé Até eu acho que eu tô usando mira Porque não é possível Porque não é possível Eu tá fazendo ponte normal Tipo, sendo que com mira eu caio, né? Ah, vai te cagar A situação que eu tô não dá, velho Eu não vou perder um monte de coisa pra... Né? Vai ter uma ponte de novo Ah, vai ter um fio Bora Jogando bem É que eu acho difícil Tudo bem Eu vou esperar aqui Recuperar minha vida Recuperar Esperar nada Esperar Espero que eu não morra Se eu conseguir combar ele vai ser difícil, mano Eu sei, vai ser muito difícil Olha isso Ó Nossa, mano Eu tô... Aí Já foi pra lá Quero só ver Vai ficar... Tá ligado? Vai ficar triste Pro provável Deixa eu fazer isso Não Eu tô no F5 Eu tô no F5 Eu sou muito cagão Meu Deus Nossa, mano Tá zoando Achei que ele ia conectar de novo Coisa E eu acabar perdendo GG Só tem o amarelo Que o amarelo não fez nada Geralmente Ela tá viva ainda, mano Porque... Ah Vai se cagar, amarelo Foi eu Pra fazer essa ponte Será que eu ganho essa partida? Eu acho que não Bora Tu acha que vai ganhar de mim no PVP, meu filho? Tu acha? Tu acha? Eu sou anti-KB, meu querido Vai tentar subir ponte? Você vai tentar Eu tenho maçã Você esquece disso, né? Não Ai, meu... Eu desisto Não dá... É porque, tipo... Eu vou no PVP com o cara Eu não sei onde é que eu tô clicando Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo De eu perdendo três vezes Tá Mas eu acho que é isso, pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau